Fala galerinha, beleza? Pessoal, vou estar descendo ali embaixo agora Vou estar esticando a corrente da minha moto ali, né? Que tá muito frouxa Vou esticar a corrente Então eu entendo aí trabalhando com ela Vou passar uma gacha E vou aproveitar também e vou mexer e dar uma regulada ali na parte do câmbio do Opala Que tá ruim pra poder engatar, beleza? Eu sou Beto Nascimento e você tá no canal meu antigo Vem comigo! Tchau! Pessoal, deu uma esticadinha aqui na corrente da moto Esticadinha aí na corrente da moto Vou trabalhar todo dia com essa moto aí, né? E... Ela tá bem suja a corrente dela, né? Perigoso, né? Perigoso porque... A corrente pode sair ali, pode acontecer alguma coisa, fazendo um acidente aí, né? E... Eu moro aqui em Guarulhos e trabalho em São Bernardo, né? Então você imagina... Nesse corredor de manhã cedo aí, D'Ultra... Tá perigoso, né? Perigoso... Tem que dar uma ajeitadinha... Agora vou passar uma... Passar uma graxa ali na... Na corrente, pra dar uma lubrificadinha, né? Aí... Fica zero... Pra poder trabalhar... Aí não... Correr risco... Beleza? Daqui a pouco eu vou mexer no câmbio ali do... Do Opala... É nóis! Só ouvi dizer... Que uma vez vai passar... Lucroficante, né? Tá correndo... O que certo seria passar lucroficante, né? Eu acho... É melhor que passar graxa... Porém se não tem túmato... Não? Se não tem túmato mesmo... Então pessoal... Eu vou... Vou dar uma mexida aqui, né? Vou dar uma mexida aqui nessa parte aqui da... Na parte do câmbio aqui... Certo? É... Essa parte aqui, ó... Não sei se vai dar pra vocês verem aí... Tá vendo aqui, ó? Essa parte aqui... Do câmbio... Né? Isso aqui, ó... Essa aqui é a parte que faz o carro... O câmbio do carro encavalar, ó... Tá vendo? Elas tentam entrar... Agora que você... Engata a marcha... Se você não engata direitinho... Elas acabam entrando junto aqui, ó... E uma bate em cima da outra... E trava... Entendeu? Ó... Eu vou fazer aqui... Eu vou dar uma... Tá vendo? Tá muito em cima aqui, ó... Eu vou dar uma... Uma regulada aqui... Pra não ficar muito em cima assim... Vou dar outra... Certo? Ó... Tá batendo aqui, ó... Vou dar uma... Vou dar uma... Vou dar uma reguladinha aí... Pra ficar melhor essa parte aqui, ó... Esse aqui é o câmbio dela... O câmbio do carro... Esse aqui, ó... Parte do câmbio, né? Certo? Tô pensando em... Em... Tô pensando em... Deixar esse carro aqui manual... Deixar o câmbio dele embaixo... Porque... O câmbio em cima dá muito trabalho, né? E eu quero... Até aumentar o peso no motor... Eu quero pensar em... Deixar o câmbio no carro... Com o seu caneco, mas... Aí já me disseram que o câmbio em cima... Não... Fica legal, né? Não pesca, né? Fazer isso aí... Então... Vou botar mexendo na... Essa parte aí dele também, né? Vou colocar embaixo... Ver se eu pego... O banco dele aí... É... Coloco... Ou coloco o banco... Os bancos separados, né? Tem que ter isso... O banco dele... Ou deixa eu fazer algum esqueminha no meio ali, ó... Pra ver... Pra não entrar... Beleza? Vou mexer aí nessa parte aí... Já já nós volta aí... É nóis... Bom galera... Mexi na moto... Mexi no carro... Vou dar voltinha com o carro agora... Né? É... É... Levei o carro para... Pra dar um rolezinho... Pra ver como é que tava... É... Muita... Muita... Ficaram olhando... Ficaram olhando... Creio eu que eles estavam... Curtindo, né? O... O carro, né? Um deu um toque para o outro ali, ó... É... Prefiro não ficar pensando na maldade... Mas... Isso aí... Levei o carro para dar uma volta... É... Parou de dar uma... Uma segurada no... No câmbio, né? Creio eu que foi a... Parte da regulagem ali mesmo... Como eu disse para vocês pessoal... Eu não sou mecânico... Mas... É... Eu gosto de mexer, né? Gosto de mexer... É... É... Rapaz... Parou ali na frente ali... Ficou conversando com a... Pessoal tudo buzinando... Vamos lá... Foda... É isso aí galera... Graças a Deus... Ficou tudo certinho aí... Beleza? Vamos... Vamos mexendo aos pouquinho aí, né? O carro é... Carrinho... Velhinho, né? Mas... Se a gente for cuidar... Ele vai... Ele vai ganhar num outro aspecto... Desse jeito aí... O povo já gosta... Imagina que ele estiver pronto... É... É... É isso aí... Continuando com nós aí... Eu vou mostrar para vocês... Uns fusca aí agora... Beleza? É nóis... Não mais... Bom galera... Pessoal daqui do condomínio... Eu já vi que... O... Cavalinho aqui do condomínio... Também gosta muito de Carrantinho... Eu já tenho uns fusca aí... Bacaninho... Eu já estou mostrando para vocês aí... Beleza? Eu espero que eu não leve uma bronca aí... Pelo Palão... Vai me chamar o Palão aqui... Ó... Vou me divertir nele agora... E... Vou levar vocês aí... Para vocês... Tá... Tá vendo... As foquetinhas aí... Da galera... Pessoal que curte muito o fusca... Fusca... Eu já vi uns cinco aqui... Eu já vi uns cinco aqui... Cinco foquetinhas... Aqui mesmo tem um... Não liga... Fiquetinha... Fiquetinha... Fiquetinha do cara tá... Tá bala... Da hora... Fiquetinha... 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 Onde tem um macho ali... Vamos mostrar o outro aqui pra vocês... O que macho tem outro... Vou mostrar pra vocês ali... Beleza? Se liga nessa outra aqui, acho que o cara nem anda com ela O cara nem anda Se liga nessa outra aqui, essa pretinha linda Foi de boa essa pretinha Acho que o cara nem anda com ela Vamos ver Fisketinha pretinha Show de bola né Toda sujinha Ta quem é Ta quem gosta de russo ai Vamos ver que aquele fisketinha ali ta inteiro Coisa mais linda Ela tem um ali que é minha paixão Olha que fosquinha louca Coisa mais linda Ae Dias Heineck Cheio de bola Fusca é a coisa mais linda Coisa mais linda Coisa mais linda Coisa mais linda Esse balzinho de Heine que ele traz Show de bola hein Ó Se liga Show hein Olha ali A gente da uma volta ali embaixo né Não eram nos Fusca ali tem uma Fusca bonita ai Tem dois Fuscas que não estavam ai Acho que os donos devem ter saído Aquele ali ultimo que eu mostrei Nossa, eu achei muito lindo Achei lindo demais Só que eu falo pra vocês, eu fiquei meio assim de tabiabando ali, porque a pessoa chega e aí, meu, você tá olhando meu carro por quê? Você tá olhando por quê? Meu, aí você não tá explicando, entendeu? Eu também não vou preferir não ficar filmando muito de frente, as partes de trás, pra não poder, pra não ficar pegando a plata do carro da pessoa aí, né, não. Ficar jogando na internet aí, que é embaçado, né? Então, é, eu preferi cobrir essa parte aí, pra poder falar mais tranquilo. Mas espero que vocês tenham gostado aí, pessoal, os carrinhos bacaninha aí, né? Tem uns aí que é uma pessoa ganhada, pessoal, deixa você gostar, pessoal. O carro deve ser bem chogol mesmo, né? Então, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo de hoje, beleza? Acompanha a gente aí, deixa seu like, se inscreva no canal, e tamo junto, beleza? Forte abraço a todos, até mais, pessoal! Valeu!